Música 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 Oh, bhai ranar nungu dhing dhijay parna zher Oh, bhai ranar nungu dhing dhijay parna zher Amor, 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 amor. Música Música O laxabide aadma iram badere O laxabide aadma iram badere O dídera badere dhore biai na zere O dídera badere dhore biai na zere O nombar van laxabide aadma iram badere O nombar van laxabide aadma iram badere O raja bham kodi jay O nombar van laxabide aadma iram badere O nombar van laxabide aadma iram badere O kon lombar van laxabide aadma iram badere Oh, bom e bêndi, oh, music, piaaro, lághe, né Oh, sarvan, rávat, jádhé, máy, roga, vére Oh, sarvan, rávat, jádhé, máy, roga, vére Mega stars, singers, churvan, shini, rávat, gê, gê The music, a propõe, the cop, and the cops A gente não vai entrar